Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichao.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam, I am. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Rust aqui com a galera mais louca do YouTube. Fala, Return. Fala pessoal, beleza? Fala, Arqueiro Verde. E aí pessoal, beleza? Cara, você está dando helicóptero. Estou vendo. Atira! Atira! Alguém atira. Nossa, helicóptero cara. Eles colocaram um helicóptero. Mas ele está atirando. Corre cara. Ele está atirando, infeliz. Lá vem o helicóptero. Morri. Morreu? Estou ali. Nossa, estou bem embaixo dele. Eu vou descer pelo bazuca. Ele está... Ai, ai. Ai, ai. Fica na torre cara, fica na torre. Estou aqui, estou aqui. Infeliz. Ele parou em cima de mim cara. Ele para? Estou velho. viu? Eu vou atacar ali, até mesmo. Deu. Ai, ai. I, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa, 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 nossa... Nossa senhora! O que é isso cara? Que é isso cara? Caraca, precisa de bazuca velho! Vou pegar a bazuca cara. Nossa, cara. Pegar a bazuca, pega nele. O bazuca pega. Caraca cara, e ele me deixou? Nossa velho Nossa olha Eu tava aqui de porra trabalhando velho Da onde que veio esse maluco? Esse jatinho? Caramba cara Tá pelado? Eu tô perdido aqui na casa Volta aí, volta aí Arqueiro, na porta que tu saiu Na porta da frente Eu tô descendo aqui pra pegar melhor coisa lá fora Nossa, que que isso? Uia, uia Ai, 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 ai Matou Caraca, tem rocket também velho Ah, ele tá lançando rocket agora? É, chuf, chuf, chuf Não lançava rocket O Ritano tá deixando ele nervoso Vem aqui, eu vou te mostrar aqui que é nervoso de verdade Matou cara Toma aquele me viu cara O helicóptero do GTA É, 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 é O bom que eu tenho uma torre de ferro cara Pode atirar rocket aí, seu maluco Que isso que explodiu aí Nossa, nossa, nem bote a carro Tá pelão esse helicóptero Apelão Apelão Nossa Morreu? Não, não ri Ai Ele tá atirando em mim agora O bom que eu tenho uma torre Cê tá Ih, rocket rocket tem rocket em mim Nossa, ele destrói Ele destrói a parede cara Nossa cara Próximo tiro de RPG já era velho Ai, 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 ai Não tô conseguindo acertar de rocket não Arqueiro Eu não vou conseguir pegar uma luz Você tá no chão hein Eu tô aqui fora Caramba, caramba Pera aí, fica aí que eu vou dar TP não sei Tá Eu saio numa sala aqui trancada Eee, vai atirar em mim, vai atirar em mim Dá TP em mim isso aqui Ah, mas eu não tô no chão não É, você vai embora Manda aí, manda aí, deixa ele embora Eu vou matar ele Nossa, ele vai destruir a torre cara Caiu, caiu a torre, nossa Nossa Caraca, caiu a torre velho Caiu a torre Tendo invadido pelo NPC Meu Deus, que apelão velho Vixe, muito apelão cara Cadê meu corpo aqui Passa meu corpo O que ele destruiu da torre? O que ele destruiu da torre? O que ele destruiu? Destruiu a torre cara Nossa Vamos ver se eu vou conseguir pegar meu loot aqui Tô querendo achar meu corpo Tô querendo achar meu corpo O que ele não tá achando aqui O Gary Newman Faz uma opção de saque rápido pra sacar tudo Porque Tá Tá certo Ele foi? Ele foi embora? Ele tá aqui ainda Aonde? Acho que ele foi embora Puxei ele de novo? Foi embora, foi embora Cara, larga a mão, larga a mão Não tira nele não cara Não tira nele não Ele já sumiu Não dá nem pra ver mais Nossa, vou arrumar base aqui Caraca velho Deixa a gente pelado esse maluco Qual a torre que ele divulgou? Aqui é a torre Aqui é a torre Eu achando que a torre era invencível cara O cara já meteu Sei lá que que ele meteu na gente cara Nossa senhora velho Pera aí, na próxima vez que ele passar por aqui Vou arrebentar ele cara Vamos todo mundo Vamos preparar bazuca todo mundo aí Nossa bazuca tá pronta aí cara Tem um monte de bazuca ali Mas não consigo acertar ele se mexe muito Tem que acabar de Arregou hein Caraca ele arrebentou a torre Ele arrebentou a torre cara Caraca Tem algum metal aí de alta qualidade aí? Eu... Eu... Deixa eu ver Meu Deus Eu tô escutando um barulho lindo cara Ele tá... Só que ele não tá por aqui não Ele tá na montanha Ele foi embora Ele foi embora Ele matou todo mundo Filha da mãe Só falta escrever Rue Rue Ele cantou ele escrever pra nós Rue Rue Matei todos vocês O que que eu tenho aqui nesse baú cara? Eu tenho algumas coisas aqui Opa Mas sim cara Eu sabia que tinha uma AK com... Com balas Vou botar duas AK Acabou primeiro eu vou meter bala com a segunda Vem aí cara Fila da mãe cara Descrevi minha torre cara Aqui ainda é mais difícil que no GTA V Porque assim você mata o piloto já era Aqui não Aqui não tem piloto pra matar Nossa cara Nossa cara Cara eu acho que acertei ele com algumas balas só velho Também acertei com algumas balinhas aí Algumas balinhas Tiff 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 e o cara falou Ah é assim é Então vem cá vou te mostrar como que é Uma... RPG aqui Pra compensar o ultimo É bom hein Pra compensar tudo isso Nossa Pela destruição que ele fez na minha base Sim cara Agora tem que construir tudo de novo Cadê Pegar a pedra É galera, primeira vez que eu encontro o helicóptero Caramba cara Talvez se a gente pegar ele amanhã Ele passa uma vez por dia galera É igual ao airdrop Airdrop cai e ele vai Mas depende do lugar onde ele nasce Se ele nasce perto da gente A gente mete bala Se ele não nascer longe lá, deixa ele quieto Desgraçado E ele mete bala mesmo que você não mexa com ele É agressivo Ah é? Mas é porque que ele tinha atirado nele Tô precisando de metal de alta qualidade E urgente cara Pra reestabelecer a nossa torre Quem que tá atirando? Eu tô matando um porquinho aqui Boa, boa Estamos com falta de Cortura animal Ih, caraca Eu derroto Uma derrota cara Uma derrota velho Eu vou colocar uma janela aqui velho A próxima também Infeliz cara Que arma que você atirou nele Ou Sam? Arma de fogo normal sem ser a bazuca? Ah, tirei com Metralhador né velho A K? Bala explosiva é Bala explosiva velho Ah, tô vendo aqui O helicóptero tem Mais ou menos Dez mil de vida E cada bala normal da K Tira cinco mil de Cinco, só cinco Quer dizer Só cinco de dano Ah velho, mas tu não viu Cara, na hora Tinha que ter os três aqui velho Porque quando ele começa a atirar em um O outro mete RPG nele Eu tava aqui sozinho velho Vocês morreram igual Igual velhinho Nossa Pelo menos o O Ritano me chamou a atenção dele um pouco Eu consegui Eu tava lá embaixo atirando aí É né, eu vi Ele se atirando pelado aqui em cima Correndo igual louco Eu morri lá embaixo Tô gostando desse barulho não cara Ele tá muito perto de mim Ele tá voltando Ah, tá brincando cara Mentira Eu tô longe cara Tá voltando? Ele tá na montanha ali em cima Deixa eu correr pra casa Nossa, eu vou correr pra casa Ele não tá vindo Ele não tá vindo em nossa direção Mas ele tá vindo pra esse lado Tá não? Ah velho Volta aqui que eu me falo em você Volta aqui Ele tá ali Tá ali Já vim Caraca Alguém tá tirando nele? Eu não Tô tirando no viadinho Mas que que eu tenho a ver com isso? Ahn É demais E aí E aí? Pegando gordura pra nós Acertei, acertei ele Lá vem ele Lá vem ele Como é que eu vou? Eu tô aqui, lá aqui Lá vem ele Eu vou ficar escondido Tá atirando Nossa, ele tá atrás de mim Cara Aê, ta tirando em mim Supor 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 Meu Deus do céu Que que você fez visto Ah, eu vou te derrubar, cara Eu vou derrubar Nossa Não 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 Nossa Ele tá pegando fogo Ele tá pegando fogo Fogou nada Ela tá metendo bala assim, cara Nossa senhora Nossa essa escada aqui não acaba mais Ele tá caindo Tá caindo Até metem bala em mim, infeliz Tirou na minha também Também ele tá fumaçando Tá fumaçando, velho Tá pegando fogo Chega, chega, chega Meu Deus do céu Não atira RPG só, cara Não seja homem Vou arrumar, vou arrumar, atira nele Atrai a atenção dele, cara Tá Tá me curando aqui Não ligou se ele não destruiu a nossa torre, cara RPG Ih, me matou, cara Matou? Ele me matou, velho Eu tava atrás da parede aqui, cara Nossa, que derrota, galera Pegando fogo, tá caindo, ó lá, tá rodando Mata, mata Desce, desce, desce Vamos lá, retorne Não, eu tô, nasci na outra base, velho Se matar, aperta F1, kill, kill Cuidado, apertando F1, vai mostrar o servidor Ih, eu vou apertar não Peraí que eu tô indo lá, eu tô aqui na torre Tô descendo, tô descendo O duro é achar tecido aqui Tô descendo pelado, mas tô descendo Desgraçado voltou, tomou, hein, cara Você falou que era difícil de matar? Como é que dá? De bala explosiva, cara Arqueiro Mas era o mesmo, né Porque ele já tinha tomado um monte de chão Ritão, pausa Dá F1, kill Depois kill mais uma vez Quero ver o boost desse maluco Vai mexer com a gente, cara Destrui minha torre Onde que ele caiu, o Ritão? Ele caiu atrás umas pedras aí Tô tentando achar o caminho aqui da saída Mais perdido que a gente segue tirou o T aqui nessa base Será que ele vai ficar com fumaça? É se não me engano o lugar que ele caiu e pôr fumaça Me matei aqui, me matei É, atrás umas pedras aí Mas qual o lado da nossa base? Me matei aqui já Qual que é a nossa base, hein Ah, é que eles ficam em baixo Não vai pra cima não É, são as mais antigas Oh, Arqueiro O contrário ao... Eu tenho que achar esse maluco Deixei meu corpo lá em cima, velho Deixa o corpo lá de fora Arqueiro, ajuda aí Você tá aí fora? Sim, já tô fora Em direção aqui, velho Eu vou dar TP nisso aí Pode dar Pode dar Aí, mandei, mandei Mas tá tudo deixa nada galera Quero likes, hein Quero likes, hein Likes nesse vídeo, hein Pra cá Guerra é época Só confirmar se é aqui Tem que achar ele cara Tem que achar meu corpo também Ah, seu corpo cara Cadê meu corpo? Meu corpo tá lá na torre Coitado Ah não Ele tá lá de fora cara Ele tá por aqui fora Que o desfile de uma mãe veio me matar Ele tá bem por ali Ele caiu longe cara Ele caiu tão longe Ele caiu atrás de umas pedras Mas eu não lembro qual pedra que é Porque assim que ele caiu já vai fazer Não tem nenhuma fumacinha Não dá nenhuma fumacinha dele cair e tal Só na hora que ele tá caindo Ah, entendi Bom, só tem essas pedras aqui É pra estar por aqui Tem lá mais pra baixo as pedras também Perto da água Mano, hein Eu morri cara Fica daqui perto Ele é por aqui ó Favei arqueiro Eu vou subir e pegar minhas coisas de volta Cadê meu corpo cara? Cadê meu corpo velho? Subiu? Não, o Hitler não tava morto mais tempo que eu cara Tava na escada meu corpo? Wtf? Cadê meu corpo cara? Gastamos tanto com o helicóptero e não acho Será que ele caiu dentro da água? Não acho que não hein Descendo lá olhando Ah, você já tá embaixo Tô Derrota cara, derrubamos o helicóptero e não sabemos onde que tá Não, espera vir o outro velho Ah, eu esperava você cara Eu tenho que arrumar uma casa aqui de volta Eu me limpo cara Eu me limpo cara Sofrimento Meu corpo Cadê você? Nossa, que força Nossa, cadê esse? Cadê ele cara? O Gary, faz uma fumacinha aí pra... É né? Fumacinha preta aí ó Ih, derrota cara Aceita aí né Ele voa pro outro lado então Tem que ir... Deixa eu subir na torre e vou tentar localizar ele Poxa, cara Poxa mesmo Que corpo que é esse que cai? Dando em fumaça Meu corpo sumiu Não faz mal cara, eu faço tudo de novo Não sei nem como que ele fica Se fica um helicóptero arrebentado Se fica caixa mesmo Acho que fica Acho que fica helicóptero Que eu vi pelas screenshots aí Tem que ter fumaça também cara Não sei É, não sei É, o pessoal aí nos comentários ó Que derrota cara Derrota Que derrota cara Tá caindo meteoro agora? Meu Deus do céu Tá caindo aqui ainda não? Tá aqui perto Tá aqui perto hein Meu Deus do céu Tá mais não caindo na minha cabeça Um pataí caiu na minha cabeça Que já era Eu não tô vendo nada de helicóptero não cara Também não Tem que descer Ah, pera aí Aqui no mapa pra mim Tá aparecendo o helicóptero bugado Vamos ver se ele tá ali onde tá Não É, eu tô vendo o helicóptero bugado Vamos ver se é o mesmo lugar aqui Se for o mesmo lugar é GG Nó Tomara né velho Tomara Tomara Hã? Puxou? Tá indo pra lá Tá Dá a TP Dá a TP Dá a TP Tô indo Tô indo Tô indo Tanto primeiro Tanto primeiro Cadê o arqueiro? TPA arqueiro TPR arqueiro Ixi Eu tenho esperado 3 minutos pra dar a TP em você Nossa quanta caixa Quanta caixa maluco Onde é que é cara? Por que rumo que é? Só me explica Tu não tá olhando o mapa? Não Não Vou te falar aqui Quando eu chegar lá eu te falo Tá Tá Veio porcariada no drop né Mas tudo Ah porcariada Não Tinha que vir é coisa boa Cara Ah Sacanagem helicóptero Cara Pelo que você destruiu velho Ó Vou te falar onde que a gente tá É Sai da base Do lado da Da água Sabe aquele negócio de petróleo? Ah Bota a casa nas suas costas Vai ter A casa nas suas costas Sim Petróleo a sua direita e Vem pra esquerda Tá aqui umas roxinhas Engraçado Tá Que porcaria é essa? Deixa eu deixar o reitorio ver cara Oh Oh porcaria galera Que isso hein? Que isso hein cara É não vou mais amassar ser maluco não velho Não vale a pena não Ele só fez danos por partes Tá vendo aí as partes dele Tem parte inteira ainda Ele não só fez dano inteira Nooo Só o tanto Que mas não vale a pena Não vale a pena Acho que não vale a pena Atacar ele de novo não velho Nooo Só pela diversão mesmo O negócio é a gente ficar nessas roxinhas aqui Atacar ele velho Porque na base não Pelo desafio Não vou mais atacar não Olha lá o feinote Já tem uma granada avião lá Joga Dentro Da base Joginho novo Ah velho Não tem nada que presta Não é nada cara Nada Pelo que a gente perdeu Nas balas acho que valem mais Que daí cara Só nas balas velho Poder pegar a lata de feijão Me comer Ai caraca A lata de feijão é bom cara Chapeão de minerador Olha Tem uma porta explodida aqui Por que? Nossa acho que ele acertou Ele acertou aqui o nosso muro velho Isso aí é a drop Cara tem que arrumar isso aí velho Tá tudo detonado aqui Vou pegar aqui Aí Ó Anotação Ó Outro avião aí É o Danadão Nossa senhora Pensei que Tendo um trauma nesse helicóptero Detonou a entrada Detonou a nossa torre Opa Esse aqui é nosso Jogou Jogou Aqui ó Aqui fora Aqui é nosso air dropper Eu vou aí pra ver o que vai cair nele E perdi meu corpo Perdi minha arca com Mira velho RPG Nossa Ah RPG é de boa cara RPG a gente faz de boa cara Ah RPG eu peguei uma no drop ali Pegou? Boa Menos malo Nossa pelo tanto que aquilo danado Mata a gente lá Caiu um trem muito bom Sim Tinha que ter armas Pelo menos blueprints cara Aí eu sou viciado umas blueprints É Nem blueprints deu pra nós cara Tem um avião de airdrop e dar a loot melhor? Vamos ver né Agora que vai descer Vamos ver se vai dar airdrop melhor mesmo Galera não se preocupem A gente já sabe fazer tudo Tudo, tudo, tudo Então isso ai é Tranquilasse pra nós Que a gente perdeu hoje Que loucura Que loucura Que loucura Uplo feinote Tentar arrumar a base de volta cara Madeira e pedra Cadê o avião no feinote? Vai demorar pouco Mineradora nova, onde é que tá visto a copa mineradora nova? Já fomos lá cara, não deve ter nada não Não deve ter nada não lá O copo foi sumiu cara, será que caiu lá na fornalha? Tem que descer pra ver né Perigoso Cura cara Opa, tá chegando o airdrop cara Vamos embora pra descer, até ele descer Minha pessoa se a gente chamasse o negócio aqui e viesse o helicóptero de novo Vai estar me enrolado Ah duas vezes no mesmo lugar seria muita sacanagem de coisa Vai longe cara, vai matar outra pessoa Podia ter uma fumacinha tipo de outra cor pro helicóptero né Vai vir pra cá Não quero ele aqui não Destruir minha torre Joga Joga Jogou uma caixa? Sim só uma as vezes ele manda 3 as vezes não depende do piloto como que foi o dia dele aqui morrinha cara o dia dele dormiu de procedinho só pode não entendi como que ele conseguiu ah tem que colocar tudo de ferro agora aqui nossa tem uma parede que ficou quase zero cara nossa podia ter um negocio o negocio é o seguinte cara na proxima vez que ele começa que ele começa a atirar RPG se escuta RPG se afasta do muro que me acertou atrás da parede hein podia ter um negocio pra gente chamar ele mesmo pra gente pegar pra jogar dentro da bala do cara hahaha hahaha tu faz o seguinte cara atira nele e o chaco fica correndo pela base do cara na base do cara não, 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 não não, não, não pode sair na caixa depois chegando deixa eu ver o que tem dentro de pegar aham também quero ver feinato feinato que é boludo deixa eu ficar embaixo é, fala pra ele que precisa me esperar chegar ai velho por favor quer ver não morre vai deixa eu escrever ahn muita coisa boa não tem muita coisa boa não tem muita coisa boa não tem muita coisa boa não o que que tem? tem uma tão só um é 80 bala que espera uma um combustível uma picaneta de pedra uma espada e uma barricada de madeira pega, pega ai não não quero isso não hahaha tipo assim tudo isso cara demais velho ele detonou a minha torre cara nossa que desgraça velho pra me soltar aqui o lootzinho dele se eu fizer uma caixa e jogar fora eu faço melhor que ele lixa nossa deixa eu não achar a porra que quiser fica sério é isso ai galera foi mais uma aventura pra vocês no Rust por que você tenha gostado se você gostou não esqueça de marcar se você gostou de deixar um comentário o que você achou desse ataque helicóptero no canal do Itano pra ver a visão dele tá na descrição fala tchau Itano falou pessoal até a próxima oh oh helicóptero de novo é um podia né velho que derrota ah não velho alô pessoal até a próxima é isso ai falou abraço e quero likes hein seja feliz tchau 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 BUDDY ROCK 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 Legenda por Sônia Ruberti